Olá, eu sou o Maxson Barreto da Libras Escrita e nesse vídeo nós vamos demonstrar algumas estratégias com relação às anotações para facilitar o dia a dia em seus estudos da Libras, para você aprender a Libras mais rápido. Bem, com certeza você já passou por situações em seu dia a dia que você encontra com uma pessoa, com um amigo ou em seu trabalho e você vai e tira o seu caderno da bolsa, tira um papel para fazer uma anotação. Às vezes até um papel, um panfleto que você recebeu de alguma propaganda e lá no verso você faz a anotação. E as pessoas realmente fazem anotações de formas mais inusitadas. Nós temos o costume de anotar as coisas, escrever aquilo que a gente está aprendendo, escrever algum conhecimento que a gente quer recordar posteriormente. E quando a gente começa a aprender a Libras, não é diferente. A gente gosta de escrever tudo. Como eu já contei em uma outra experiência, eu tinha uma amiga que escrevia tudo. mas nem sempre ela conseguia lembrar exatamente como era feito o sinal, como que eram os detalhes do sinal. E ela escrevia tudo, ela enchia um caderno completo com essas informações, e quando ela mais precisava, não resolvia nada. Quando ela ia conversar com o surdo, não resolvia nada as anotações que ela tinha feito. Então, deve existir uma outra forma de você fazer as anotações. Na verdade, existem três formas de você fazer as anotações da Libras. A primeira forma, que é como minha amiga fazia, você descreve todo o sinal como ele é feito. Seria mais ou menos assim. Por exemplo, o sinal que minha amiga tinha escrito. Então, aqui você tem a mão com a palma para baixo, é a mão com os dedos separados, e aí eles vão tamborilando para frente. Minha amiga escrevia assim. Só que aí chegava lá na frente, ela não conseguia lembrar como era feito o sinal. Ela não conseguia se recordar com facilidade. Por quê? Ela tinha registrado uma língua que é visual, de forma escrita, na língua oral, português. Então, realmente é muito difícil de ela conseguir lembrar os detalhes de como era feito o sinal, porque ela estava usando o recurso da língua portuguesa. A segunda forma de você fazer essas anotações da Libras é descrevendo todo o sinal. Essa descrição do sinal, você poderia fazer, por exemplo, através dos parâmetros da Libras. E os parâmetros seriam as configurações de mão. Então, por exemplo, nesse sinal aqui, configuração de mão em garra, por exemplo. Depois, a orientação da palma, para que lado que a palma da mão está virada, e você ia colocar lá assim, palma para baixo. A terceira forma, o terceiro item, o terceiro parâmetro seria o movimento. Qual que é o movimento que está sendo feito nesse sinal aqui? Os dedos estão tamborilando, e a mão está indo para frente. O quarto parâmetro seria a locação do sinal. Eu inverti a ordem aí, mas tudo bem. O quarto parâmetro seria a locação do sinal. Onde o sinal é feito? No caso, ele é feito no espaço neutro, ao lado direito do corpo, ou se você é canhoto, ao lado esquerdo do corpo. E aí você descreve como que é essa locação, se o sinal fosse feito em frente ao rosto, e assim por diante. O quinto item dessa lista aí de parâmetros fonológicos da Libras, são essas partes que constituem o sinal da Libras, seria a expressão facial, a expressão corporal desse sinal. E no caso aqui, para o sinal de aranha, é a expressão neutra. E você colocaria lá, expressão neutra. Geralmente as pessoas utilizam essa abreviação aqui. CM para configuração de mão. OP para orientação da palma. M para locação, para o movimento, quer dizer, L para locação. E E N M para as expressões não manuais. É uma forma de você escrever. E aí você colocaria lá então, aqui na frente, a descrição do sinal que você está aprendendo. O problema desse tipo de anotação também, é que, chega em determinada situação, em que mesmo esse tipo de anotação não dá conta do sinal. Por exemplo, você quer escrever um sinal muito simples de ser feito. Você quer escrever esse sinal aqui, que seria duas pessoas, uma passando na frente da outra. e ela está indo para a esquerda. É simples. O significado dele é simples. Algumas pessoas usam um outro tipo de anotação, que seria a anotação em glosas. E aí ela escreve lá, exatamente isso. Uma pessoa passando pela outra. Só que aí chega, por exemplo, amanhã ou na semana que vem, você olha a anotação e nem sempre consegue lembrar como é feito. Muitos intérpretes de Libras usam esse recurso também. Muitos pesquisadores da Libras também fazem esse tipo de anotação. Mas, nem sempre funciona. E a anotação que realmente seria a ideal para você fazer, é chamada de escrita de sinais, ou escrita da língua de sinais. Esse sistema de escrita é um sistema de escrita internacional, através do qual é possível você ler e escrever qualquer língua de sinais, qualquer sinal que você esteja aprendendo, com uma riqueza de detalhes, que você e qualquer outra pessoa que saiba esse sistema de escrita, consegue ler e escrever os sinais com perfeição. E é muito mais rápido de você escrever também. Veja, por exemplo, o sinal de aranha. Aqui nós temos essa mão aqui. Ela tem esse formato básico, que é esse formato aqui. Se fosse dessa forma, a gente estaria vendo a palma da mão, como a gente está vendo as costas da mão aqui por cima. Eu vou escrever assim em preto, aí você pode preencher um pouco assim a configuração de mão. Só que aqui os dedos estão separados, em garra. Então, usa essa mesma base, mas com esses dedos assim. Todos estão na mesma direção, na posição real dos dedos. Aqui a gente fez esse corte, porque a escrita de sinais, quando você está vendo ela por cima, igual que essa mão está sendo vista por cima, você faz esse corte para indicar isso. Se não tivesse o corte, como é o caso dessa outra configuração de mão aqui, a gente estaria vendo o sinal dessa forma. O dorso da mão. A mão está paralela à parede de frente, como se tivesse uma parede na sua frente, e a sua mão está paralela à parede. E para a gente diferenciar, então, esse plano de visão de frente do plano de visão de cima, você faz esse corte aqui. Ou poderia deixar um espaço assim, que seria um espaço na altura dos dedos. Para essa configuração de mão, seria um espaço assim, olha. Teria um espaço entre a configuração de mão e o dedo. Como fica mais desconfortável de se escrever assim, para se escrever mais rápido, você escreve dessa forma aqui. E então, aqui, a gente tem também esse símbolo. Esses símbolos são a junção de pontas de seta. E aí eu vou colocar mais uma ponta de seta aqui. Como são vários dedos aqui, a gente vai utilizar esse conjunto com essas três pontas, que seria indicando esse tipo de movimento. Você dobra o dedo até a metade. E como são vários aqui, como a gente viu, você vai dobrar os dedos até a metade de forma intercalada, que é o sinal que a gente está fazendo aqui. E que anteriormente, a minha amiga tinha escrito, por exemplo, como tamborilando. E essa seta aqui, ela indica que a mão está indo para frente. Lembra daquela placa de trânsito? Que a gente para, olha para ela. A placa de siga em frente. Como essa arte aqui é simples, a gente sabe que aquela placa de trânsito não está apontando para cima, ela está apontando para frente. É para você seguir em frente. Assim também, essa seta de movimento aqui, indica que o movimento que está sendo feito nesse sinal é para frente. E a ponta dessa seta aqui é preta. Por quê? A mão que está fazendo o sinal é a mão direita. Se a gente fosse escrever o sinal de aranha, que é esse sinal que a gente escreveu aqui, mas para uma pessoa canhota fazendo o sinal, a gente teria que espelhar também. Os dedos iam inverter de posição. Aqui ia ficar o polegar e assim por diante. Cada um dos dedos. Ia cortar também. Ia fazer o mesmo detalhe. Ia colocar aqui a seta, mas com a ponta branca. Porque é a mão esquerda que está fazendo o movimento. De forma geral, tanto o canhoto como o destro podem fazer a escrita de sinais levando em consideração o canhoto. O destro, quer dizer. É uma forma de simplificar também. Para você não ficar pensando se a pessoa era destro ou canhota. Então, através da escrita de sinais, é muito mais fácil você escrever os sinais. Por exemplo, o sinal de casa. Enquanto algumas pessoas que fizeram curso de libras comigo em outros lugares, há mais anos atrás. Escreviam duas mãos, as duas com a palma para dentro. Elas se encostam na ponta do dedo médio. Elas estão perpendiculares. E vai fazer dois toques. Até você escrever isso tudo, o seu professor já passou mais sinais, já ensinou vários conteúdos, já fez atividades. O pessoal já está rindo de alguma brincadeira que teve lá. E você está lá escrevendo um testamento no seu caderno. Você termina de escrever quando você precisa daquele conteúdo ali. Quer que seja para conversar com o surdo. Ou, no seu curso mesmo, para poder relembrar os sinais que você já estudou, você vai e não consegue lembrar como era feito o sinal. Então, não resolveu de nada a anotação que você fez. E, na verdade, a maioria das anotações que a gente faz nesses cursos de libras, essas anotações que eu citei, esses dois tipos primeiro, geralmente não funcionam e demoram muito para serem feitas. Veja aqui agora o sinal de casa. Como que ele seria escrito? Observe aqui o detalhe. Eu tenho as duas mãos, como eu tenho aqui. Aqui, essa parte preta da mão é o dorso da mão, a parte branca é a palma, igual a gente explicou aqui. Tem as duas mãos, elas já estão na posição real que o sinal é feito. E os dois asteriscos indicam que está acontecendo dois toques. Então, aqui eu tenho o sinal de casa. São esses dois toques. Com isso, através da escrita de sinais, você começa a observar mais detalhes da libras. E quanto mais detalhes você for observando, quanto mais você observar a visualidade da libras, cada parte que compõe ela, cada parâmetro da libras, consequentemente, você vai aprendendo a libras mais rápido. Nessa escrita aqui, nessa daqui, e nessa aqui também, a gente tem todos aqueles parâmetros que eu falei anteriormente. Bom, o sinal de casa é feito com essa configuração de mão. Temos a configuração de mão escrita. Depois, o outro parâmetro é a orientação da palma. A orientação da palma está aqui na cor branca e cor preta aqui representada, ou azul. Seria essa parte escura da mão. E o movimento seria indicado, nesse caso aqui, através dos asteriscos. Nesse outro aqui, através desse símbolo aqui de intermitência do sinal e dessa seta aqui, que vai indicar esse movimento reto para frente. Então, o parâmetro fonológico movimento está representado aqui também. E o outro aspecto, nesse caso aqui, são dois toques. Na verdade, a nossa mão está fazendo um movimento. as duas estão vindo assim, em direções apostas. Mas, esse movimento subentende-se com esse asterisco que até simplifica a sua escrita, porque a ênfase agora é o contato que está acontecendo de uma mão com a outra. O quarto parâmetro, que seria a locação do sinal. Esse sinal aqui, a gente não escreveu uma locação específica para ele, nem este. Se a gente não escreveu isso, então ele vai ser feito na posição mais confortável, que seria, o espaço neutro. Agora, se eu quisesse, por exemplo, fazer que a casa, uma casa, o sinal de casa, aqui na lateral, no meu lado direito, o que eu ia fazer? Eu ia simplesmente escrever um traço aqui, representando o meu ombro. Meu ombro está aqui e a minha mão vai ficar mais deslocada. Observe que a escrita de sinais é feita do mesmo ponto de vista de você quando você está sinalizando. Por exemplo, aqui é a minha mão direita, aqui é a minha mão esquerda, aqui é a minha mão direita. Da mesma forma com que você sinalizou, você vai escrever. E aqui seria a linha representando o ombro, que aí a gente vai identificar que o sinal está sendo feito à sua direita, nesse exemplo aqui. E o quarto parâmetro, o quinto parâmetro, melhor dizendo, seria a expressão não manual, que tanto nesse sinal aqui quanto neste, é neutra. Mas vamos supor que a gente quisesse fazer o sinal de casa, mas quisesse fazer ele sorrindo. Num contexto específico. A gente ia colocar aqui também a expressão facial correspondente. As sobrancelhas levantadas e a boca com o sorriso aberto. Então, através da escrita de sinais, é possível você escrever a Libras com facilidade. E, consequentemente, esses detalhes da Libras que você vai observando, você consegue memorizar com muito mais facilidade também. e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho